Ganhou a tropa de longe e já ficou com a xerega piscando Tipo uma loba em pele de cordeiro, doida pra dar o bote no malandro Que ela é ligeira e não tá de caô, sabe que geral da tropa é envolvido Tá bom, duvido, tá bom, duvido que ela não deu pro DJ Igor só porque ele é bandido Tá bom, duvido, tá bom, duvido que ela não deu pro DJ Igor só porque ele é bandido Tá bom, tá bom, porque ela não deu permissão ali só porque ele é bandido Tá bom, tá bom, porque ela não deu pro DJ vivo só porque ele é bandido Ganhou a tropa de longe, exaficou com a xeré gabiscando Tipo uma loba em pele de cordeiro, doida pra dar o bote no malão Que ela é ligeira e não tá de grau, sabe que geral tá bem envolvido Tá bom, duvido, tá bom, duvido que ela não deu pro DJ vivo só porque ele é bandido Tá bom, duvido, tá bom, duvido que ela não deu pro DJ vivo só porque ele é bandido Tá bom, duvido, tá bom, duvido que ela não deu pro DJ vivo só porque ele é bandido Tchau